Olá, bom dia! Não há compromissos oficiais na agenda da presidenta Dilma Rousseff. E a Previdência Social começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário e dos benefícios da Folha de Agosto para quem recebe até um salário mínimo e tem cartão com final número 1, sem contar o dígito. Os pagamentos seguem até o dia 5 de setembro. Quase R$ 14 bilhões vão ser injetados na economia só com o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Não há desconto de imposto de renda nesta primeira parcela, apenas na segunda, que será paga nos meses de novembro e de dezembro. Isabela Azevedo, direto do Planalto.